Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz de Deus. Pessoal, eu espero que sim, né? Que todos estejam muito bem e que o Senhor Jesus possa ser a tua inspiração maior de estar, né? Vivendo e estar bem no dia de hoje, tá? Mas estamos aqui para mais um passo a passo. Eu ainda não tenho essa peça aqui pronta. Eu vi ela no canal da Dijanilda Terreira e eu vou tentar fazer ela aqui com vocês, tá bom? Mas assista esse vídeo aí até o final para você não perder nenhum detalhe, tá? E se você ainda não for inscrito no canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho de notificação e deixa lá aquele joinha que vai ajudar muito aqui para a gente, tá bom? E a gente vai estar aqui fazendo com vocês aqui o... é um porta pano de prato de moranguinho. Eu vou passar para vocês aqui o que a gente vai estar precisando, gente. Eu estou usando aqui, ó, para fazer isso aqui, feltro, né? Esse aqui, ó, feltro, tecido, tricoline, tá? As medidas delas são maiores, mas eu estou fazendo menores, tá bom? E CD, né? Encapadinho, fita de cetim, argola, tá? Uma menor e outra maior, né? Que a gente precisa. E a gente vai estar aqui passando essa dica para vocês, tá bom? Bora lá, para a gente aprender? Gente, olha aqui. Eu amei fazer, tá? Muito lindo, achei super bacana e resolvi trazer aqui para o canal. Então, bora lá. E cola quente, viu, gente? Agulha e linha. Primeiro eu vou estar fazendo com vocês aqui. Essa daqui é a tulipa, né? Eu já tenho ele aí no canal, né? Fazendo, mas eu vou fazer de novo aqui para vocês estarem vendo como que é que faz, tá bom? Ela é rapidinho, no instantinho a gente faz. Ó, você vai pegar aqui, ó, prender todas as partezinhas aqui na pontinha, tá? Todas, tá? Dois malzinhos para soprano. Fica bem presinho. Agora, meus amores, você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Abre aqui, ó. E vamos aqui fechar aqui, ó. Aí, a gente vai estar, né? Fazendo aqui. Gente. Daqui a pouco eu vou ter que dar uma pausa, porque tem... Aí, ó, a gente faz isso aqui. Olha. E agora, eu venho aqui, ó. Nessa aqui, eu vou sozinha. Tá bom? Eu, gente, eu achei lindo. Tá? Muito lindo mesmo, tá bom? E aí, você vai pegar um pouquinho de manta acrílica. E a gente vai fazer aqui, ó. Vai encher, tá bom? Então, a gente vai encher e vai puxar. Ó. Encher, puxar. Apertar aqui. E dar o arremate. Tá bom? Tá bom? Cortei. Eu espero que a minha peça fique mais ou menos parecida com a dela, porque ninguém faz as peças iguais, né? Mas a dela ficou muito bonita. Pra mim fazer isso aqui, meus amores, ó, essa folhinha aqui do moranguinho. Eu vou pegar um pedacinho de feltro. O meu aqui é pequenininho. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Ó. Eu não fiz o molde, né? Eu só fiz isso aqui, ó. Dobrei no meio. Ó. Agora, ó. Dobrei. Você viu que eu dobrei ao meio, né? E cortei do lado. Agora, eu vou fazer o quê? Vou virar, né? Virar e vou cortar aqui, ó. Esse biquinho aqui fica pra baixo, tá vendo? Ó. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Cortar fazendo isso. Chegando, unindo as pontinhas. Aí, ó. Vendo aqui? E aí, você vai acertar se você não gostou, se ficou tortinho. E você acerta, tá? Aí, ó. Vai acertando do seu jeitinho aí. Beleza? Mas essa é a diquinha. E agora, nós vamos montar. Esse aqui, ó. Eu fiz aqui. Dei um picotezinho, né? No meio aqui, ó. Passei a fita aqui por dentro. Né? Aqui, ó. Passei a fita por dentro. E agora, eu vou dar uma... Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. Com a cola quente, eu vou fazer isso aqui. De todos. Vou fazer em uma aqui. E depois eu vou, ó. Então, eu vou aqui. Gente, cuidado, muito cuidado, porque essa cola quente, ela queima, queima bastante, tá? Se você for criança e quiser fazer, pede ajuda da mamãe, tá bom? Olha. 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 E aí, ó. Vai ficar assim. Tá vendo? Muito fofo, né, gente? Muito fofo. E assim, a gente vai fazer com todos, tá? Ó. Vou fazer mais uma aqui. E aí. E aí. Então, vocês, ó. Tá? Fazer mais uma, né? E aí. E aí. E aí. Gente, mas eu não sei vocês. Mas fazer artesanato é muito gratificante, tá? Dá um prazer imenso. Muito. Olha. E eu agora vou fazer com todos esses aqui. E daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Agora, gente, a gente vai colar aqui, ó. Eu vou tá colando a minha fita aqui. Gente, eu não tinha fita vermelha nessa largura. Eu colei, tá? Então, você vai fazer assim. Vai colar aqui, ó. E a gente vai pegar e vai pôr aqui. Ó. Tá? A gente vai colar a fita aqui. E agora eu vou colar esse aqui, ó. Olha, ó. Tá vendo? Tá vendo? A gente vai colar. E vou colar essa daqui de baixo também. Ó. Então, vai ficar assim. Vamos colar aqui. E agora a gente vem com esses aqui, ó. A gente vai colar... Eu vou colar uma pequenininha. Aqui, ó. A gente vai colar aqui, né? Pra ficar aqui, ó. Depois eu vou cortar um pedacinho. Ó. E aí, eu vou deixar esse coladinho aqui, ó. Bem aqui no meiozinho. Que ele não vai sair pra aparecer. Né? E os outros eu vou deixar soltinho. Eu vou colar esse aqui. E... Ó. 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 Então, vai colando, tá? Vou colar aqui. E aqui, pessoal. E aí, eu vou colocar mais um aqui, ó. Tá? Agora, gente, a gente vai cortar aqui, ó. Essas sobras aqui, tá vendo? Corta essas sobras, minha desigualdade não tá boa. A gente corta essa sobra. E eu vou fazer aqui, ó. Olha. Um lacinho, né? Vou abrir a agulha aqui. Ó. A gente vai fazer um lacinho, enrolou. E... 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 Minha tesoura não tá legal, tá, gente? E a gente prega aqui, ó. Tá? Eu vou pôr aqui, pra esconder esse... Coisa do... Das fitas, né? Olha. Eu vou pôr uma colinha aqui, ó. Pra descer aqui esse lacinho. Não ficar levantando. E aí, vai esconder mais ainda um pouquinho, tá? E aqui também. E agora, gente, o que que eu faço? Deixa eu pegar aqui umas pedrinhas bonitinhas. Olha aqui. Gente, essas pérolas aqui são super brilhosas. Olha aqui, que show de bola. Olha. Eu apaixonei com elas, tá? E aí, eu vou colocar aqui, ó. Olha aí, gente, que top. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Fala alguma coisa. Eu sei que não ficou igual o dela, não. Mas, eu... Foi uma tentativa, tá bom? Olha que... E eu amei, gente, o resultado, tá bom? Olha. Muito top, né? Aqui, ó. Olha que chique. Ai, minha pedrinha saiu. Essa cola quente, você tem que esperar, né, gente? Pra secar, porque senão ela solta. Aí, ó. Que o Senhor Jesus seja contigo, com a tua casa, com a tua família, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fica na paz.